O meu nome é Rui Cruz, tenho 37 anos e sou o Diretor de Produção e Energia da Txilleria Elvira. Faz todo o trabalho desde o acompanhamento da adega, do início da vendima, até virar a vir para a garrafa. Basicamente tem que se controlar todos os processos, garantir que o produto é bom, prová-lo, ensaiá-lo, melhorá-lo. O segredo está na matéria-prima e depois respeitá-la e conseguir selecioná-la e trabalhá-la da melhor forma. O que é que faz o Adamos diferente? Primeiro de tudo é a paixão que a gente entrega na produção do produto. Sempre tivemos a paixão de ter uma marca, sempre tivemos a paixão de colocar um produto no mercado que fosse o exemplificativo da nossa entrega diária. Só aí começa a grande diferença do produto. Aplicámos toda essa religiência, essa paixão e criámos o Jean Adamos. Desde a sua composição, desde o seu nome, desde a sua garrafa, que é lindíssima. Foi fruto de várias pesquisas, várias destilações, tentativa, erro, método científico, método organo elétrico, prova, tudo. Fizemos tudo para conseguirmos criar este Jean. Fomos ao melhor da nossa terra, fomos ao melhor da Bairrada. Colocámos o nosso espírito genuíno, a nossa capacidade de inovação. Então, tentámos mostrar um pouco de Portugal também, daí esta rolha de cortiça para exemplificar um pouco do que é a melhor de Portugal. É premium, na versão premium e temos tido um feedback bastante interessante. E eu, como responsável qualitativo do produto, é pela qualidade. Se não fosse boa ou se não fosse bastante boa, não tínhamos qualquer interesse em a colocar. Aqui não há mais ou menos, aqui tem que ser bom. Nada se faz sem trabalho e nada se faz sem paixão. O nosso Jean, como nós gostamos de chamar, é um diamante. Todos os diamantes demoram o seu tempo a lapidar, a aperfeiçoar e a preparar com calma e com perfeição.